14 de abril é o dia mundial dele, do café! É, de fato, os apaixonados pela bebida sabem que todo dia é dia de um cafezinho. Quem é que não gosta, hein? Então não falta motivo, né, pra comemorar. Nessa data, a indústria cafeíra mundial celebra a segunda bebida mais consumida do mundo. Perdendo a pena, sabe pra que, Lamonier? Pra água! Aí eu já sabia! Balança a reportagem! O café é uma das bebidas preferidas da população. Tanto que existe uma data para comemorar o dia do produto, líder no paladar de todas as manhãs. Sabia que hoje é uma data tão importante para o café? Fiquei sabendo que hoje é o dia mundial do café, né? E o café, a família brasileira, mundialmente falando, né? Pra mim é primordial. Eu gosto de café amargo, não tem nada que encontra quem gosta de açúcar, mas o meu café é um amargo. Aí eu animo, já trabalho, já amanhece o dia tranquilo, disponível, e desperto também, né? Um café muito bom. A onda das cafeterias especiais tem tendência de crescimento no interior mineiro. E mesmo com a alta dos preços, a mistura quentinha é a preferida, com combinações que agradam, seja no inverno ou no verão. Aqui na loja a gente tem duas opções de café, café quente e café gelado. Geralmente o café quente a gente tem a saída mais do cappuccino italiano, que é o mais tradicional, que vem da Itália. E do café gelado a gente tem a saída maior do caramelo, que é um café gelado com caramelo. Ele é o queridinho de todas as manhãs e muita gente, por tradição, não sai de casa sem antes tomar um gole de café. Mesmo com o aumento registrado de 35,4% no preço do produto em 2022, muita gente não tá nem aí. E mantém a tradição. As vendas continuam lá em cima. Não teve muita queda não, por conta que o café é uma coisa tradicional do mineiro, principalmente, né? Que todo dia a gente gosta de tomar um cafezinho antes de trabalhar, antes de pegar um treino. Então ainda não teve assim tanta queda. O Brasil é o maior exportador do produto no mercado mundial, segundo a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café. A instituição alerta sobre o bom momento da cultura cafeeira e o interesse do consumidor por cafés especiais. A gente tem os cafés rios, né? O café que é o café mais comum. E a gente tem os cafés gourmet, o café cereja. Ele tem uma qualidade melhor, tem um aroma melhor. E ele é bem mais qualificado em relação ao produto. O dia, na verdade, começa depois de um bom café. E o café tá aí presente na família, nos lares de todo mundo. E o pessoal lá vai acostumando. É o café tradicional, é o café arábica, né? E o café de qualidade. E isso é muito importante pra nós. O meu cafezinho de cada dia, é... Dá saudade do cafezinho, né? Uns com açúcar, sem açúcar, fraco, forte. Não interessa, mas tem que ter um cafezinho. Reparou quando a gente tá no hotel? Aquele banquete, tem pão, tem frutas. Frutas, no final, na hora de ir embora, sair, a gente fala... Vamos dar um cafezinho? Ah, tem que ter.